Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o The Blight! Sim, o novo killer chegou oficialmente no Dead by Daylight. E uma mudança que eu vi nele é que o... Sabe, vocês viram né, o primeiro vídeo da PTB. Que ele tava com um cooldown muito lento, tá ligado? Quando ele bota a seringa nele mesmo, ele tava com um cooldown muito lento. E daí eles mudaram isso e agora tá mais rápido esse cooldown. E quando ele dá o hit também ele tem um cooldown, só que bem menor. E foi basicamente essa mudança que eu vi nele, eu não vi mais nada mudar nele. Pra mim ele tá com a mesma coisa da PTB, só isso que eu vi mudar na real mesmo. É o que eu falei, ele tá muito, muito divertido de jogar. Então pra mim tá ótimo, mas ele não tá bom, ele tá muito difícil. Então, tipo, ele não é tão forte pra ser tão difícil. Mas eu gostei muito, eu não vou reclamar porque eu amei essa DLC. Eu não jogo esse jogo pra ganhar e sim pra me divertir, pra brincar, pra zoar, pra fazer você rir e rir junto. Então esse kill é tá perfeito pra isso, tá muito legal. As gameplays tão muito boas, eu peguei dois times que são muito bons. Então, deu duas gameplays muito boas, de verdade. Foi a minha duas primeiras partidas desde que ele lançou. E até que eu joguei muito bem, então foi bem legal e espero que vocês gostem, mano. E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha que eu usei pra ele. Que eu upei ele até o level 50, né? Depois eu vou fazer o Prestige 3 dele na live. Tá bom? Que hoje vai ter live entre 8 e meia e 9 horas. Vou tá jogando com ele aí, fechou? E eu trouxe com essa buildzinha aí, que eu consegui montar o pano dele até o level 50. E essa build consiste no... Barbecue em Chile! Toda vez que engancho um survival, eu vou esquentar pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos. E ganho 25% de stack. A cada survival é diferente que engancho. No total de 100%. Então eu consigo o doble de bleed punch. E uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui o save the best for last, que a cada hit que eu dou, eu consigo 1 stack. No total de 8 stacks. E a cada hit que eu dou, eu consigo recarregar mais rápido depois que eu dou hit em alguém. Então é bom pra eu poder bater em alguém e já usar o poderzão chegar em 3 segundos do cara. Então é muito bom. Mas caso eu bata na obsessão, eu perco 2 dessas stacks. Então eu tenho que ganhar na obsessão. E encana uma obsessão pra conseguir pegar bastante stackzinha e conseguir chases muito rápido, hein, mano. Aqui eu vou com o Shadowborn. Só pela deliciosidade. Aumento o meu FOV. Então eu adoro esse breakzinho. É muito prazeroso de usar. Peguei ele e vou usar, mano. E aqui eu vou com o Pop Goes the Weasel. Que toda vez que eu enganche o survival, eu tenho 1 minuto pra chutar qualquer gerador. Quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. Então é excelente pra poder counterar a gem. Nesse caso eu tô com o level 1. Então, em vez de ser 1 minuto, vai ser 40 segundos. Eu tenho 40 segundos pra poder chutar com algum gerador. Mas não deixa de ser muito bom esse break. É maravilhoso mesmo no level 1. É muito bom de verdade, velho. Aqui eu vou com o iridescente Blight Tag. Que basicamente é assim. Eu tenho 5 tokens. Quando eu usar o último token e for correr pra dar o dash. Caso eu acerte alguém, esse cara cai instantaneamente. Não importa se tá curado, se tá machucado. Não importa. Ele vai cair. Então é muito bom, tá ligado? Eu não sei se eu consegui usar esse addon na real na gameplay. Eu não lembro se eu consegui usar. Eu não prestei atenção nisso. Mas talvez eu tenha conseguido. Esse addonzinho é muito bom. Eu achei bem divertido de usar, velho. E aqui o Compound 21. Mano, pra mim é um dos melhores addons dele. Basicamente, quando eu dou uma colisão na parede. A pelo menos 16 metros de algum survivor. Eu consigo ver a hora deles. Por 6 segundos, tá ligado? Então é muito bom que eu sei geralmente onde eles estão. Esse addon foi essencial pras partidas. Eu gostei muito desse addon. Ele é muito bom, de verdade. Recomendo vocês usarem pra quem for jogar com o Blight aí, velho. E aqui eu vou com o Erbony Mori. Tá bom? Que basicamente... Pra dar uma olhada nos caras. Pra mostrar o Mori dele pra vocês. Agora com som. Porque na PTB tava bugado, né? Agora tá com som. Então vai ser very nice mostrar pra vocês com som direitinho. Tudo bonitinho. Vamos usar aquele Erbony Mori. Mas sem ser tryhard. Fechou, mano? Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mano, olha a palhete bonitona já, mano. Você tá maluco, velho. Tá bonitinho o joguinho, mano. Tá, os caras já estão aqui. Beleza. Vou bater aqui. Vou usar. Ui, não deu. Não deu, não deu, não deu, não deu. Eu queria ter batido alguma arma aí pra poder virar nele. Só que não me permitiu. O jogo não quis, mano. O jogo falou. Não, nota daí. Me abitou moro. Vou bater aqui. Olha, caralho. Ui, não virou. Não acredito, mano. Tá. Eu já percebi uma coisa. Ele... Tá recarregando mais rápido. O cooldown dele tá bem melhor. Tipo... Tá ligado quando ele bota a seringa nele mesmo, então? Tá bem mais rápido, assim. Em questão de quebrar palhete, o FPS não melhorou. Quando quebrar palhete, continua bugado. A música de perseguição dele, mano. Ela vai dar fast? Meu Deus, deu lag. Que isso, mano? Que lag? Caraca, vocês viram? A partida tá lagada, não reparei. Não foi nada, mano. Vou dar uma walkzão aqui. Ó, tá com a palhete. Ok, eu achei que ela não fosse tacar não, velho. Mas ok. Ela errando tudo, ela errando tudo. Vou seguir reto só. É, não dá pra ver onde ela foi. É, aqui não tem o que fazer. Nossa, pegou! Nice! É, tá mais rapidinho, ó. O cooldown dele, pelo menos isso. E esse addonzinho é bom, hein, velho? Ela vai camperar a palhete ruim. Não pulou? Ok, mandou bem. Agora ela pulou. Daí ela toma. Beleza. Vamos focar em pegar stack, mano. Só bora, velho. Tá. Eu não tô vendo tanta diferença no killer, não. A única coisa de diferença que eu vi por enquanto é que o cooldown tá menor, né? Ele bota a seringa e tira ela mais rápido. Em questão do poder dele, eu não tô vendo muita diferença. Mas também é a primeira impressão. Primeiros minutos, né, velho? Vamos ver se ele realmente tá melhor, mano. Só bora, velho. Tem um cara no basement. Vou voar lá direto, né? Um cara no basement, né, mano? Então não pode ser obsessão. Eu quero pegar oito stacks nele, mano. Queixezinho ali. Ai, caralho. Ok. Eu errei o time só que ela tinha nada de rádio, então eu não pegaria de qualquer forma. Foi até bom ter batido na parede ali. Demos sorte no azar, velho. Só bora. Duas enganchadinhas. A partida muito bem pressionada, meu irmão. Mas nada demais ainda o poder dele. Nem consegui usar ainda o poder dele de fato, mano. Consegui? Nem lembro. Eu acho que eu não consegui, não. O complicado é isso. O jungle gym. Como é que eu vou usar o poder dele numa jungle gym, tá ligado? Beleza. Eu sabia que ela ia ficar aqui. Vou meter um papizão aqui. O gerador bonitão. Primeiro papo que eu dou no gerador bonitão. Caraca, dá uma explosão. Vou olhar o ramário. Porque eu vi que a Kate também veio pra cá, então eu queria ver se ela realmente tava aqui. Bom, a outra Kate que eu digo, né. Já posso dar uma hora nessa mina, mas obviamente eu não vou dar, mano. Vou só sair pegando ela. Tá, não tem ninguém aqui. Perfeito, velho. Eu achei que ia ter, mano. Juro, velho. Mas aqui. Vai pro granchinho, miguinho. Beleza. As duas lá se rilando. Acho que eu vou diretão, mano. Bora. Ah! Deu. Nice. Caraca, quase que não deu, mano. Quase que não deu. E eu fico vendo ela. Isso é maravilhoso, mano. Isso é maravilhoso. Perfeita. Dá um poder muito bem. Só bora. Ele não tá muito forte, não. Mas ele tá bem divertido de jogar, velho. Tipo, eu acho que se tu quiser ganhar com ele, se tu quiser ganhar a partida, tu não vai escolher ele, velho. Quase que não sai, mano. Não vai escolher ele. Mas pra brincar, se divertir, com certeza. É o excelente que ele é pra se divertir, mano. Bom, mas é a minha primeira impressão, né. A primeira impressão que eu tive é isso. Tá melhor que na PTB por causa do cooldown, porque ele cooldown dele era complicado, mano. E ele não melhorou a questão desse hit aqui. No hit depois que ele dá o bagulho, velho. Por que que eu uso o Dead Hard? Tipo, eu não consigo virar ainda muito bem depois que eu vou dar o hit com o poder, tá ligado? Eu achei que eles fossem melhorar isso, mas eu acho que continua a mesma coisa, velho. Metei um antizão nela, ok. Vamos vazar. Beleza, a minazinha aqui. Ela é a obsessão. Eu bati na obsessão ou bati? Tá, então eu vou nessa mina aqui. Cadê ela? Beleza. Nossa, tá vendo? Não vira. Eu prendi ela, pelo menos. Não, não consegui prender. Ah, sabia que ela ia atacar, perfeito. Ok. Eu saí de perto porque eu não queria dar cash nela. Ok, pra ganhar a stackzinha. Ah, meu Deus. A lenda. Quase que eu não pego ela ainda. 6 FPS quando quebra a pallet. Ok. Vou enganchar essa menazinha aqui. Vou enganchar a obsessão. Pra ganhar a minha stackzinha do Barbie 2 em kille, né, mano? Barbie 2, tá. Tava duas ali se rilando, perfeito. Pô, gostei muito de jogar com esse kille. Com certeza hoje tem live com ele, mano. Pode esperar. 8 e meia, 9 horas vai ter livezinha aqui com ele, mano. Primeiro link aí na descrição, hein, velho. Já tô adiantando aqui, meu parceiro. E tal, os caras tão se rilando aqui, mano. Beleza. Ela vai retão? Ou ela vai ficar simplesmente aqui? Ela simplesmente voltou. Meio doida, meio doida, meio... Ih, caramba. Ih, caramba. Ela deve ser de console. Ela tá tendo dificuldade de acertar a flashlight. No console é mais complicado mesmo. Beleza. Bati na obsessão com o bagulho pra não perder stack. Aqui ela já cai. Porque ela ficou parada na pallet. Não vou matá-la agora. Vou deixar ela no chão. Pra ter mais partida. Porque se eu matar alguém agora, eu praticamente ganhei já. Com certeza eu ganhei. 4 gerador, uma kill. É GG. Oh, o long hit podia ser um pouquinho maior só, né, velho? Aí ia dar bom. Ok, deixa ela ali no chão. Eu vou pegar a obsessão, que eu sei que a obsessão não morre. Eu acho que o resto tudo já morre, mano. Não tenho certeza. Olha, essa é a obsessão, né? É ela mesmo, é ela mesmo. Ah, ela tinha um DS, pode crer. Eu sou bobo. Eu sou boboca. Bom, vamos sair dela, então. Vamos tentar chegar naquela kit. Bora, vai. Nossa, foi muito quase, velho. Foi muito quase, mano. Mas tá bom, jogamos bem. A gente só pegou ela por causa do poder agora. Então o poder foi bem útil, mano. Porque eu consegui bloquear a pallet. E eu gostei do cooldown, porque o cooldown tá bem menor agora. Tá bem mais jogável. Pelo menos isso, mano. O que o cooldown não faz, né, mano? De diferença. E aí, bati nela. Vamos ao poderzinho aqui. Ah, não, droga. Nossa, ela tá com a cheque, velho. Ah, se eu tivesse mais um, talvez eu pegasse. Ah, é muito bom esse addon, velho. Eu consigo simplesmente ver os cara, mano. Vou deixar ela passar. Vou pegar aqui de surpresa. Iep. Na S, deu pra saber. Ah, droga. Ah, deu sim, deu sim. Deu tempo ainda, na S, velho. Ok, mano. Pra deixar essa mina lá no chão, eu quero que a partida renda mais. Não vou matar ela ainda. Acabaram o gerador lá, pode crer. Nossa, acabou bem rápido, hein, velho. Ele não tava tão avançado assim, não, mano. Voou aquele gerador. Esses palhas vão ficar aqui se rilando. Não, tô vendo o corvo voar aqui. Só pode ter alguém aqui atrás, mano. Iep. É a obsessão perfeita. Vou bater nela com o poder. Beleza, pra não perder minha stackzinha. Maravilhoso. Agora sim, vou enganchar ela, que eu sei que ela não morre. Perfeito, mano. Só bora. Ela usou o dead hardzinho. Vou passar pela paz. Sou louco. Ai, que medo. Se alguém tacar essa palha, eu ia tomar um susto, mano. Mas eu ia tomar um susto, velho. Que meu Deus do céu. Ok, agora eu estou indo lá se rilar. Eu acho que eu vou sair correndo, mano. Vou pegar correndo mesmo. Bora. Nossa, esse dead hard, velho. Esse dead hard, eu vou te contar um negócio, mano. O perkzinho nojento, velho. Droga, mano. Ok. Eu vou ver se eu consigo pegá-la aqui. Uh. Nice. Agora foi bom. Eu vou enganchar ela, porque eu não tenho certeza se essa mina morre. Eu não tenho certeza nenhuma, mano. Então eu vou enganchar. Tomara que eu não morra, velho. Vai, não morre, não. Por favor, miguinha. Por favor, por favor, por favor. Ela morre. Ah, ok. Relaxa que não vai dar o Mori, mano. A gente vai ver agora o Mori com barulho, né? Que no PTB não estava com barulho. A pêmba do Mori. É impressionante o negócio desse, viu? Impressionível, mano. Impressionível. Olha o cara aqui se rilando. Ok. Vamos ver essa mina aqui, que é outra obsessão, né? Nossa, perfeito, mano. Perfeito demais. Não tem como, velho. Agora eu vou lá na obsessão. Será que eu chego? Eu vou usar o poder daqui já. Bora. Ai. Quase que eu não achou uma parede. Ah, não virou. Droga. Muito difícil, mano. Ok. Agora eu vou derrubar ela. Só que eu vou derrubar ela com poder. Pera aí. Percebeu uma coisa que eu só posso dar o poder realmente quando tiver com as 5 stack, né? Uh. Nice. Pegou. Perfeito, mano. Agora o Morizão. Vamos ver como é que tá o Mori. Haha. Maneiro, maneiro, maneiro. Agora com o som fica mais... Fica melhor, né, velho? Bem legalzinho o Mori. O som podia ter sido melhor, né? Explosão podia ter sido... Um somzão, né? Mas tá bom. Não vamos reclamar não, né, velho? A menina tá aqui no chão até agora, mano. Ninguém rilou ela. Eu vou mementar ela porque ela já morre, então. Ora, é, velho. Ah, o cara acabou de vim lá. Lenda, velho. Nice demais, Morizinho, ó. Toma! Lindo, 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 lindo. Morizinho é legal. Não tá no top melhores, não, mas o Morizinho é legal, velho. É criativo, pelo menos, velho. Pra ele usar a seringa. Achei maneiro. Eu queria muito achar ele, mano. Ou a Red, que eu quero usar o poder de novo. É muito legal usar esse poder, velho. Não tem como, mano. Tipo assim, vocês vão tomar um pau com esse killer. Vocês vão tomar um pau com esse killer. Mas vocês vão se divertir, velho. Tipo, obviamente, vocês vão ganhar, né? Também. Mas vocês vão tomar um pau a vez porque não vai ter o que fazer, mano. Mas, enfim, né? Primeira opinião. Pode ser que não. Imagina se ele é melhor que a Nudge, se a gente não sabe. Não, não é impossível. Não tem como. Não tem como, velho. Impassible. Ah, ela achou a hatch. Bom, ok, mano. Muito bom. Muito divertido. Eu gostei do killer. Eu achei que ele fosse melhorar ele mais. Ele tá basicamente a mesma coisa. Ele melhorou um pouquinho só o cooldown. Mas é muito legal de enfrentar. Muito legal de jogar. Então, foi um excelente DLC. Ele não tá forte, assim. Primeira impressão. Não tá forte, mas tá legal. Tá maneiro, velho. Então, sem mais enrolações, bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Caramba, ele tava batendo já antes de começar. O bicho tá pito, mano. O bicho tá pitaço, velho. Na moral, eu poderia fazer um vídeo com cinco partidas aqui, mano. Tá muito legal, velho. Toma, então. Caraca, ele é muito difícil. Mas é muito legal, mano. Eu adorei, velho. Muito legal. Olha os caras falando gerador. Que coisa fofa, mano. Novo Survivor, ó. Brabíssimo, velho. Eu vou bater nele normal, que eu quero pegar minhas stacks, né, mano. Que eu poderia não dar stack. Poderia é bom usar a obsessão também, né, velho. O cara vem só na lanterna, pelo visto. Então, eu vou fingir que eu vou pegar. Tento achar ele aqui. Perfeito. Já consigo o hitzinho de graça aqui, mano. Mas se... Agora bora retão. Ela viu, né. Pessoal, eu sou baixinho, mas ela consegue me ver mesmo assim. É, não consegue, não. Hahaha, não consegue. Nada, odeio, velho. Agora eu vou pegar ele. Porque ele já... É o provável... Putz. Droga, velho. Fui pegar no Preconçol, mano. Tomei uma lanternada na minha cara pra deixar de ser boneco. Pra deixar de ser boneco. Eu achei que era só a Claudete que tava de lanterna, mas pelo visto, não. Bom, vou pegar ele então, vai. Whatever. Ui. Olha, eu vou te contar um negócio. Eu não vou mais fazer vídeo, mano. Acabou. É a última vez que eu jogo esse jogo. Esse jogo horrível, mano. Eu odeio esse jogo, velho. Ah! Eu vou me vingar, mano. Eu vou me vingar desse spambo, velho. Os caras me bullying andando, mano. Uh! Não vira, mano. Podia virar, mas não vira. E agora ele tem um cooldown depois que ele bate também, né? Triste vida, mano. Vou dar a volta por aqui, vai. Se ela quiser rodar, ela vai acabar caindo. Por causa de Mind Game. Ela vai atacar agora? Não atacou? Então morreu, velho. Peguei Blue de Luz. Sabia que ela morreria. Perfeito. Agora, vamos ficar esperto com a lanterna. Agora, vamos ficar, tipo, muito esperto. Porque eu já vi que é uma SWF. Eu não esperava pegar uma SWF agora, então... Oh my God! Sabia que ele ia ficar lá, velho. Ok. Agora eu vou usar o poder. Uh! Não tem como usar o poder na Tio. Uau! Não tem como, velho. É impossível. O cara consegue saber exatamente onde eu estou, mano. Ok. Sabia que ele ia pular agora. Ah, nice. Eu saio batendo. Se eu ver que ele está na janela, eu vou. Se eu ver que ele saiu, eu bato no cantinho que ele geralmente fica agachado. Onde foi que eu derrubei outro cara que eu nem lembro, mano? Ah, foda-se agora. Eu vou enganchar ele aqui e dar um pop no gerador, que eu estou com um popzão, velho. Bora. Agora sim. Primeira enganchada da partida, né? Finalmente. Depois de duas tentativas, né, mano? Ok. Bora. Não pode dar mole nesse jogo não, filho. Se der mole já era. Toma ele na cara, filho. Não tem como não, mano. Ok. Eu vi um cara lá. O complicado deu... Quase que eu falei palavrão, vocês viram? O complicado deu sair daqui. É porque eles vão salvar e vão finalizar o gerador em dois segundos, mano. Sim, em dois segundos. Um, dois, acabou. Uma coisa horrível. Tem gente aqui? Não, não tem ninguém aqui. Só não quero achar obsessão. Mas se eu achar também... Aí, beleza. Eu queria que ele salvasse enquanto eu estou aqui. Que ele não vem para o gerador, tá ligado? Nice! Muito prazer acertar essa pimba, velho. Eu quero essa pallet. Eu quero até conseguir. Eu quero até conseguir essa pallet, meu irmão. Ok, ele não quis tacar. Bom, ok. Já poderia dar mole nele, né? Seria ridículo. Seria, tipo... Eu ia perder totalmente a graça da partida se eu dou mole. Eu só levei para poder dar no terceiro gancho, né, velho? Porque aí não vai fazer diferença, mano. Me prejudica mais do que me ajuda, na real. Mas é só para ver o morezinho, né, velho? Ok. Um no gerador. É, só estou vendo um no gerador. Eu vou deixar o cara que foi salvo ali no chão. Eu não quero tunelar até porque ele pode ter DS também. Cadê a mina? Cadê a mina? Eu quero avistá-la para poder usar o meu poderzinho. Ok, aqui vai ser complicado de acertar ela. Nossa, isso foi muito quase. Ela até usou dead ride, mano. Haha, estou te vendo, amiguinha. Estou te vendo, amiguinha. Ela vai atacar agora, obviamente. Nossa, podia ter rushado o hit, hein, mano. Podia muito errar. Os horários daqui são todos muito bons, mano. Essa partida vai ser bem desafiadora. Vamos ver como é que ele se dá... Sendo contra... Pessoas que jogam muito bem. Ui! Nice! Só bora, só bora, mano. O pessoal da outra partida também jogava muito bem. Mas esse aqui jogou melhor que eles, então... Vai ser um desafio a mais, velho. Só bora. Toma, amiguinha! Vai ser muito legal. Vou jogar muito com ele em live, velho. Eu gostei muito dele, mano. Ele está muito difícil. Está até que fraco por ser muito difícil. Mas ele está legal, mano. Então, fode-se. Vou meter outro pop aqui, mano. Mas não tocaram no gen, não? Que doideira. O que é que eles vão tocar? Ok, amiguinho. Perfeito. Quase que ele consegue ainda, mano. O complicado do mineral é que eu não consigo fazer nada, né? Eu não consigo ter colisão com nada. Ah, não, velho. Foi muito quase isso. Haha, nice. Bem ted, velho. Tá. Vou pegar ele agora. Pena que era obsessão, né? Perdi quatro stack, mas tá bom. Minha vida tem dessa, mano. Nossa, velho. Ok. Estava aprendendo. Estava aprendendo, velho. Segunda partida desde que ele lançou, né, velho. Estava aprendendinho, mano. Ah, droga. Esqueci que não dá pra dar o hit no primeiro, assim. Legal que eu estou vendo ela, né, mano. Eu posso pegar ela muito de surpresa agora, velho. Simplesmente fazendo isso aqui, ó. Não dá, velho. Muito difícil. Não tem como contornar a check, velho. Ele não vira direito, mano. É muito complicado, velho. Ih, tinha um cara ali. Eu sou uma lenda, velho. Na hora que eu vi o cara, já era tarde, mano. Ai, cara. Eu sou um deus desse jogo, velho. Ok, vamos naquela aula, vai. Ah, aqui ela cai. Se ela só tiver dead hard. Nice. Perfeito. Eu vou sair pegando ela já, mano. Eu não sei se ela morre, então eu não vou arriscar. Vou só pegá-la mesmo. Ah. Tinha DS. What the hell, mano? Como assim ela tinha DS, velho? Eu, hein. Mas tá bom, né? Agora eu vou deixar ela no chão, né, mano? Porque ela virou obsessão. Ah, o cara aqui, ó. Pode crer. Bora. Nice. Nice pra caralho, só bora. Perfeito, velho. Agora eu vou pegar ela. Eu não sei se ela morre, mas eu vou enganchar de qualquer forma, mano. Por mais que eu não dou more nela, é importante eu enganchar ela pelo menos. Pra ter o segundo gancho. Ou a morte dela. Tá, ela era o segundo, beleza. Tava com medo de ser o último, mas era o segundo, então. Só bora. O cara correu pra cá, não foi pro gerador. Ele tá aqui, ok? Nossa, jogamos muito. Caralho, nice pra caralho, velho. Os caras não tão tendo reação, não, velho. Muito legal, mano. Muito legal. Esse kill é prazeroso de jogar. É igual o One. É muito prazeroso. Quando lançou, eu fiquei horas, cinco, seis horas seguidas jogando com o mesmo kill. É muito legal, velho. Eu consigo fazer isso com ele também, mano. Ok. Eles salvaram. Ok. Ah, droga. Achei que ele ia querer lupar aqui, mas seria a burrice. Nice! Ele fingiu que ia pular, mas eu nem daria a volta porque nem teria como, na real. Ok. Eu tenho que voltar a pegar minhas stacks, mano. Mas eu tô usando tanto poder que eu não tô nem pegando. Era óbvio que ele ia baitar, mano. Só foi pra garantir, né, velho? Nice. Esse cara, ele já morre. Ele já morre. Mas se eu não matar ninguém agora, eu vou perder a partida. Porque hoje a gente tá indo muito rápido. Então eu vou matar ele logo, velho. Bora, mano. Try hard, blight! Try hard, blight, velho. Ok. Ficar tocando aquele gem lá. Não vi ninguém mais nenhum. Vou voar naquele lá, então, mano. E vou meter o popzão, né, velho? Vou quebrar essa prática que ela é boa, até. Tudo bem que o de blight é bem baixinho, né, mano? Até que eu não tô sentindo agonia por ele ser baixo, né? Era pra voltar. Geralmente eu sinto agonia. Eu vou nesse cara aqui. Dead hard! Beleza, eu vou derrubar ele. Só pra ganhar aquela stackzinha, né, velho? Agora eu vou voltar aqui, que o Felix vai tá aqui, se pá. Tá mesmo. É, ele viu que eu ia fazer isso, né, Geraldo? Ok. Ih, não vai dar pra dar o pop. Agora já era, então. Putz. Nossa, ele usou dead hard, mano. Certeza que ele usou, velho. Não teria como ele desviar disso. Ok. Ficou pra cá. Volto aqui. Quebro. Ganhar um tempinho. Agora eu vou voltar pra ele pra cá. E aí... Uou! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Ah! Muito difícil. Na jogging não dá, mano. É muito difícil, velho. Aqui, vamos tentar abertar ele aqui. Nossa, tá lagadinho, hein, velho? Tá lagadinho, hein, velho? Ah, achei muito que ele ia pular. Bom, eu vou voltar ali, porque senão ele vai acabar o gerador. Uh! Voltamos na hora certa. Perfeito, mano. Perfeito, velho. Bora. Vou enganchar ele agora. Vou meter o popzão. Viu, esse kill tá muito difícil, mano. Em jungle, assim, não tem como tu pegar o cara, não, velho. Eu acho que tu tem que usar bambusa nesse killer, mano. Bambusa dele vai ser importante pra check e pra jungle, que são os dois loops mais fortes, assim. Assim, no geral. São os mais fortes, porque eles têm quase todo o mapa, mano. Quase, não todo, mas quase todo o mapa. Só vou retando esse Jake aqui mesmo agora. Ué, não usou o poder? Ah, tá, tava carregando ainda. Haha, alô, miguinho. Só saí batendo mesmo. Agora eu vou na Claudete? Não, não, vamos ter emoção, vamos ter emoção. Se eu for na Claudete, eu ganhava o jogo e acabou. Vamos ter emoção, velho. Meu Deus do céu. Eles vão acabar o gen lá. Ah, não, mas eu dei pop, né? Então não vão, não. Mas eles vão avançar o gen, provavelmente. Será que a gente viu no barbie aqui? Eu acho que não, porque é level 1. Level 1 não vem, infelizmente. Só tem um cara aqui. Tem um cara que correu pra cá. Ele tá no gerador? Tô caro no gerador, hein. É bom que a gente volta ele inteiro agora, perfeito. Eu vou dar more agora, que eu tô esquecendo do more, mano. Ok, eu vou tentar chegar naquele cara lá, que tá lá na frente, mano. Toma. É, aqui não tem como eu fazer nada. Nossa, mano. Isso foi muito quase, velho. É muito difícil conseguir fazer isso aqui, na moral. É muito difícil, mano. Ela deslojou o dead hard, ok. Não tinha como, né? Com o dead hard não tinha como. Talvez eu conseguisse chegar nela ainda. Como é que eu consegui aplicar o mind game aqui, mano? Nossa, não deu, mano. Nossa, é muito complicated. Ah, aqui não tem palito, não. Se tivesse, ela ia cair, velho. Ok. Eu vou dar more nela? Não, eu não vou dar more nela, velho. Eu quero ver o cara no barbecue, mano. My God, eu não sei nem se ela morre. Eu acho que ela morre sim. Eita, tá lagadinho. Ah, o outro tá lá. Vou tentar chegar lá voando, mano. Ah, droga, não deu, velho. Não deu tempo. Ah, espero chegar nele. Espero chegar nele. Consegui achar ele pra dar o more, mano. Gran finale de more. Bora. Bora, amiguinho. Chegou a tora, amiguinho. Não acha hatch, amiguinho. É covardia, hein. Hatch é covardia, hein, mano. Ai. Ai. Droga. Ah, eu esqueci que agora batendo não tem mais o cooldown, né? O cooldown tem, mas é bem menor. Tá. Ah, ok. Ele vai tacar. Ha, ha, ha. Nice. Conseguimos, velho. GG, mano. GG. Vou pegar ele pra cá só pra conseguir dar o morezinho. Pra vocês conseguirem ver direito. E GG. Partidaça. Partida difícil, velho. Ele tá muito difícil, mano. Mas tá muito legal de jogar, velho. Na moral. Gran finale. Toma. Ah, carai. GG, mano. Tá muito difícil, mas tá muito legal jogar com ele. Tem um time até aqui bem forte agora e conseguimos se dar bem até. Nossa, mas é muito difícil, mano. 32 mil blood points com ele. Estranhando com chave de ouro. 8 e meia. Entre 8 e meia e 9 horas. Tem livezinha hoje. Clica no primeiro link na descrição. Deixa aberto aí. Que eu vou iniciar uma live hoje jogando com esse killer. Upando ele P3. Tentando, pelo menos. Fechou? Muito bom. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Tá bom, velho? Eu vou trazer bastante vídeo com ele no canal porque é um killer que eu gostei muito. Tá aí na minha lista de favoritos. É o killerzinho favorito. Um dos meus favoritos, mano. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou? Fala aí pra mim nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes esse killerzinho aí pro canal. Porque ele tá muito legal. Fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.